Oi gente, meu nome é Lívia Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindas a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe a minha irmã e os meus sobrinhos Oi E a gente vai gravar hoje um vídeo de encontro e erro Então, vai ter várias imagens de encontro e erro Quem encontrar o erro primeiro vai pegar essa bolsinha Que eu botei ela aqui, numa cadeira Então, quem encontrar o erro primeiro, pega a bolsinha e pode falar Eu vou já avisando que pra mim vai ser mais difícil porque eu tô sem óculos Elas vão ganhar de mim Mas bora lá Primeira imagem, bora lá Já achei! Ah, droga Achei primeiro Ah, então fala, Isma, onde é que tá? Porque não vai dar pra me mostrar Um, dois, três, quatro Tá, quinta linha Quinta linha, decente Terceira fileira, não É a quinta fileira É a quinta fileira É Não, tem que deixar que não é Ninguém fica... Ó, peraí, balanças... Achei! Aham! Meu celular não dá Tá na quarta linha, de trás pra frente É esse... É o quarto que eu acredito É o terceiro É, eu tô ligada O que tu achou Com o que eu fiz em você Eu acho que deram, mas eu achei, viu? Achei! Achei, Lu! Eu achei! Olha, eu também nunca disse Tá aí derrubando Tá ali, na terceira linha subindo Deixa eu tirar esse foto É, tira a linha Eu nem... Cadê? Porque eu não achei Olha aí Olha, a terceira linha subindo É de ler a linha, sei lá Bora, prova Achei! Ai, Lu, tinha chato também A um, minha filha Tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Me tira Terceira linha Tá na... Tá, uma luz É que ela tava botando assim, viu? É aqui É que ela tava botando assim, ó Ah, entendi Eu não sei Aí o placar Vou botando, né? Achei! Achei! Eu peguei primeiro Já acharam que eu senti o mesmo? Eu vou falar agora Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ei, era botando assim O celular gravando aqui, né? Pra saber se a gente tá filmando Mas eu achei melhor Meu Deus do céu Olha a nossa lá Caraca, essa tá difícil Achei! Achei, achei! Ali embaixo Ai, meu Deus do céu Aquela ondinha Ah, achei Porque tinha uma ondinha no som Não é assim que a mão já arribada não Agora já era Gabriel levou a bolsa Nossa, essa tá difícil Achei, achei! Um negócio do tempo ali, ó Aonde? Deixa eu colocar essa Sem ficar com a mão preparada, gente Pra pegar Tá sem limão Achei! Ah, também achei Eu não achei Eu não tô Mas eu não acho Vai lá, meu Deus do céu Tá aqui, ó Olha Eles acham, acham, não acham mais Quem acham, acham Ei, não é pra ficar com a mão já em cima do negócio Isso é roubo Tá me distraindo, Gabriel Já tá achando Peraí, Gabriel Eu tenho certeza Que é um cadeado fechado Ou é Ao contrário Não achei Ninguém achou Ninguém achou E eu não tô vendo Achei! Cadê? Mostra Aqui, ó Tá aqui, ó Tá, não encosta Não encosta na mesma mão Senão vai balançar Acho que isso vai ser uma porcaria Achei! Achei! Não vai girar, tá? Próximo Achei! Achei! Abozita Achei! Pra mim tá difícil De pegar essa bocita Muito longe Deixa eu ver Achei! Que pedaço Não é louca Achei! Achei! Vai em cima Tá bem... Levanta de dono Levanta de dono É uma brincadeira Que brincadeira Eu quero, minha filha Isso aqui é... É uma brincadeira Isso aqui é valendo sério Minha filha Tá com medo de perder? Ela tá com medo de perder Se ela tivesse ganho Eu não tava dizendo isso Achei! Eu achei! Vai lá mostrar Eloísa nem achou Eu achei, tá assim, ó Não encosta na mesa Na hora que eu bota Ela acha junto Porque ela vai com a mão também Eloísa vai perder Uh! 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 Eu já tô... Eu peguei primeiro Eu peguei primeiro A bondida tá embaixo da tua Ah! Ah! Eu soube pra câmera, né? A Luísa já está perdendo Ela não aceita perder Uh! Ela não aceita perder Uh! Mãos para trás Mão na orelha Corpo no sofá Nossa! Achei! 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 Gente, eu acho que Eu vou dar uma parte de hoje Só que eu vou tomar mais pra lá Pra pegar A gente se levantou Do outro lado Achei! Vai lá mostrar Pro bebê do Achei também Achei! Achei! Coitada! Ah! Coitada! Meu irmão! Tô na orelha Oopim no sofá É, porque ela já tá assim, ó Ai, meu Deus Achei Não, não é pistuna Achei Com o pé de pop e ralha Ralha não Coitada Achei Achei Tá muito ruim pra mim Eu não vou acertar nenhuma A bolsinha mudou E ele já vai me conduzir Não faço ideia Achei Tá com a molesta Gente Gente Não achei não Eu ia achar porque eu não mostro Achou, Gabriel? Senta com o fio no sofá Achei O que eu vou acertar? O que eu vou acertar? O que eu vou acertar? E aí, a gente vai me dar um pouquinho Eu vou acertar O que eu vou acertar? Achei E aí, a gente vai me dar um pouquinho Sem graça. Essa é a primeira vez que eu vejo. Sem graça. Achei! Achei a coisa. Mesmo a Heloísa mostrando, eu não achei. Dá um quadrado pra baixo assim. Achei a coisa. Achei a coisa. Achei a coisa. Que bom. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que eu não ganhei. Mas eu tenho certeza que ela também não. Essa é a primeira vez. Eu também acho que ela que ganhou. Então, se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo, gente. Beijos e tchau! 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 Tchau!